Música Enquanto você vai relaxando cada vez mais Você hoje não veio aqui só pra passar pela hipnose Não, você veio aqui porque você a partir de agora São os astros da noite E você veio fazer parte de uma banda É, de uma banda Talvez você tenha, sei lá, o sonho de tocar um instrumento Ou talvez você já toque esse instrumento É, e hoje você vai fazer parte da banda do Show Magicamente Você vai tocar o seu instrumento que você mais gosta Ou aquele que você sonha em tocar Hoje você tem a oportunidade de tocar esse instrumento Por isso, farei uma contagem de 1 até 3 E quando eu chegar no 3 Cada um de você que tá aqui em cima Vai pegar o seu instrumento na mão É, quando eu contar 3 Você vai pegar o seu instrumento na mão Quando eu contar 3 1, 2 e 3 Isso, de olhos fechados, instrumentos na mão Isso, de olhos fechados Pega o seu instrumento de olhos fechados Segura o seu instrumento na sua mão De olhos fechados Só segura o seu instrumento de olhos fechados Isso Porque você faz parte desta banda Mas é claro que antes de tocar o seu instrumento Você precisa o que primeiro? Afinar o seu instrumento Então, por isso, agora Eu quero que você afine o seu instrumento Vamos lá Afinando o instrumento Isso, vai, vai Afinando Vamos lá Tem instrumento que a gente nem sabe qual que é A gente não sabe, mas vamos lá Tá afinando, vai, olha lá Deve ser palco, isso aqui, sei lá Violão Esse eu não sei o que tá fazendo Ah, deve ser pandeiro, né Isso, assim Isso Instrumentos afinados Você faz parte de uma banda de jazz Tocando, vai, tocando Vai, vai, vai Vai, vai, tocando Vai, vai, tocando É isso E quanto mais palmas você recebe Mais você gosta Vai, vai, vai Isso, tocando Vai, vai, vai Isso, vamos, vai Tocando 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 Isso, vamos, vai Isso, vamos mudar Vamos mudar o ritmo Vamos mudar Vamos mudar Vamos mudar Vamos mudar o ritmo Porque agora Você faz parte De uma banda De rock Vai, vai, vai Vai, vai Isso, rock Vamos mudar o ritmo Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Isso, vai! Isso, vai! Perfeito! Vamos, vai! Mas vamos dificultar um pouquinho isso aí, vai! Você agora inverte a mão, inverte a mão, inverte, 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 vai, inverte, vai! Inverte! Inverte a mão agora, inverte! Vamos lá, quero ver, vai! Inverte! Isso, vai! 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 Isso, vai! Rock, vai! Vamos lá, vai! Isso, vamos, banda! Vai! Vai! Tocando, vai! Tchau! Tchau! Vamos! Vai! Isso! Vamos mudar! Vamos mudar a forma de tocar! Porque agora você toca com os pés! É os pés, vai! É os pés tocando, vai! Tocando, não é a mão que toca mais, é os pés! É os pés agora! Os pés que tocam, vai! É os pés que tocam! Isso, vai! Isso! Tocando os pés! Mas vamos mudar! Vamos mudar o ritmo aqui! Vamos mandar! Vamos mudar! Porque você faz parte agora de uma banda, ok? Sertanejo! Sertanejo, vai! Sertanejo, vai! Sertanejo, vai! 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 Isso, vai! É o sertanejo! Tocando! Vamos! Isso! Tocando bem! Mas é com os pés agora! É só os pés que tocam! A mão que toca! Vai! 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 Mas eu quero só ver se essa banda tá boa mesmo! Eu quero ver se essa banda tá boa! Porque eu vou me preparar aqui! Vamos se preparar! Porque vamos mudar o jeito de tocar agora! Não é os pés! Agora você toca com a bunda! Com o bumbum! Vai! Vai! Isso! Vai! É o bumbum que toca! Vai! 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 É o bumbum! Diz... Três... 2... 1! Olhos abertos! Já tocava antes? Oi tudo bem! Tocou bem, moça!